Música Governo Austrália se apoia o orçamento milhão ruanulo dolar Austrália para o Governo Timor-Leste. Governo Federal Austrália, o Ministério do Negócio Estranjero compromete e se apoia o orçamento milhão ruanulo dolar Austrália e o equivalente milhão ruanulo dolar americano para o Governo Timor-Leste. O orçamento iracne é financiar o Programa Bolsa da Mãe Zeração Fom e o Programa Nacional de Desenvolvimento Sulco KPNDS no Programa Capacitação para o Trabalhador Timor-Leste e o Serviço de Austrália. Ministro do Negócio Estranjero Austrália, Penny Wong, Ratolha e Iracne, e o conferência da imprensa que acompanha o Ministro do Negócio Estranjero e a Cooperação Timor-Leste, Adalisa Magno e o Recinto do Ministério do Negócio Estranjero e a Cooperação Praia dos Coqueiros, Dili, Quintanem. A Austrália vai proporcionar um dolar adicional de 20 milhão do nosso pacote do Covid-19 para o Timor-Leste, fundos que serão oferecidos como apoio de budget para programas cofinanças gestionados e entregados pelo Governo Timor-Leste. Os fundos serão usados para apoiar pagamentos para crianças e mãos cobrados, o Programa Bolsa de Maia de Ressalão Programa e o Programa de desenvolvimento do Timor-Leste, conhecido como o PNDES. E a final área que estamos também apoiando suportando com o financiamento de adicionamento são habilidades, treinamento e ligados com o nosso esquema de mobilidade de trabalho. A governante, a Austrália, durante a minha visita e ao Timor-Leste, assomou-me ao Presidente da República, saiu-me ao governo, na entidade de Sera CELUC, colhe ali o convo a cooperação bilateral entre países da União. A Austrália vê a Timor-Leste como um bom amigo, e a nossa é uma amigua de respeito mutuoso. E essa foi a mensagem que eu expressi em minhas reuniões aqui em Dili. E foi uma honra de conversar com o Presidente, José Ramaschorta, o Primeiro, o Ministro de Finanças, e, claro, o meu amigo e contrapartista, o Ministro Magno. Nós compartilhamos uma ambição, e que é para fazer o Timor-Leste mais forte, mais prósperoso e mais resiliente. Antes, o governo da Austrália nos apoia o milhão granulo para o governo do Timor-Leste. O objetivo é de tudo o governo do Timor-Leste raça e resiliência à comunidade na recuperação da economia relaciona o impacto do Covid-19 nebe afetamos Timor-Leste. Agustin da Costa, Tomé da Silva, Jemen.